Música Prometemos salvar o nosso povo Pela dedicação mais varonil Porque nós somos como um can de novo Purificando o corpo do Brasil E o domínio conhecido nos infama Prometendo até nosso porvir Vem por que cada cor a sua grama Que dever de nós todos reagir Vem connosco, ó brasileiro A hostilinha os seus irmãos Temos a flor de um cruzeiro Temos a pátria nas mãos São os gênios da nossa independência Cuja sombra palpita sobre nós Que protestam por nossa consciência Que estão cantando pela nossa voz Nosso próprio destino é que se exorta A cumprir esse cívico dever Nós é que temos de cortar a porta Nós só nós é que temos de vencer Vem connosco, ó brasileiro A hostilinha os seus irmãos Temos a flor de um cruzeiro Temos a pátria nas mãos Comprometemos Comprometemos salvar o nosso povo Pela dedicação mais baronil Porque nós somos como um sangue novo Purificando o corpo do Brasil E o domínio E o domínio por éstor hoje em cama Comprometemos Até nosso fordir Vem connosco, ó brasileiro Vem connosco, ó brasileiro Vem connosco, ó brasileiro Temos a pátria nas mãos Temos a pátria nas mãos Vem connosco, ó brasileiro Temos a pátria nas mãos Comprometemos Saúde voce Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto